A gente gostaria de chamar o palco aqui, um bom e velho companheiro, que talvez seja os caras mais talentosos da cena independente brasileira. Ele se chama Gabriel Zander e eu chamo ele de Dodói. Ok. Depois corta no DVD. Edita, edita. Aí, Dodói. Preciso acordar e não me inundar. Preciso vencer sem sequer ganhar. Preciso precisar sem sequer. Eu quero um ser e não perceber. Vou te amar e não te ver. Entender sem me escutar. Me ensina a tirar essas marcas e encontrar o meu verdadeiro. Me ensina. Vou te olhar de frente então Enfrentar a contradição Sem minha máscara vou sorrir Uma casa e uma educação Antes de um herança aqui se vão O poder de observar Observar e não ter poder O ferro que eu devo calar As palavras que você não vai Me ensina Me ensina A tirar essas marcas e encontrar O meu verdadeiro Me ensina Silêncio danado Silêncio danado Silêncio danado Esqueci meu nome E aprenderemos diariamente a desaprender E a viver como realmente somos Pa-pa-pa-da, pa-pa-pa-da-pa-da Do-do-do, do-do-do-do-do